Ora, bom dia a todos. Neste Dia Internacional da Mulher, em primeiro lugar, vou dedicar este soneto que eu costumo fazer sempre todos os anos. É um soneto que o Joaquim Pessoa escreveu em 1976, intitulado Mulher, e que o Carlos Mendes musicou e cantou, está gravado no LP Amor Combate, mas que não tem, que não há no YouTube, porque este disco nunca foi reeditado, portanto conheço quem comprou o disco, como eu, um disco que hoje já tem 45 anos. Eu comprei o mais tarde, o comprei em 78, mas ele saiu em 66, chamado Amor Combate. E quero dedicar este dia a todas as mulheres, é lógico, porque este é o Dia Internacional do Mundo, em todas as mulheres do mundo, mas é claro que, em especial, em primeiro lugar à minha querida mãe, que já cada um está para ouvir isto, mas em primeiro lugar para ela, depois para as minhas irmãs Luísa e Nininha, não é? Que temos que pôr por ordem, depois vêm as minhas sobrinhas, espero não estar aqui a falhar nomes, acho que é a Ritinha em primeiro lugar e a Joaninha, acho que não tenho mais, acho que não tenho mais, depois tenho, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir a Clarinha também, filha da Ritinha, quer dizer, esta memória, depois as minhas primas, e são muitas, não vou ter todas, embora, embora claro que, em primeiro lugar, está a Rosarinho, não é? A de Monção, a minha prima Rosarinho, pronto, a Paulinha de Leiria, também, e pronto, as minhas primas, todas elas, esqueço-me do nome dela, acho que é a Helena, da Madeira, todas as primas, isto vamos, não vamos agora, isto está a dizer, também não me quer esquecer de alguém, que eu tenho muitas, depois há as detalhadas, as minhas primas do Brasil, claro, a casa, a Eduardinha, e também a outra prima, que eu esqueço-me o meu nome, já foi a minha amiga do Facebook, esqueço-me o nome dela, já não me lembrava dela, acho que é a Petalhadas, eu esqueço-me o meu nome dela, não sei se está em Aveiro, ou o quê, desses lados, as minhas primas do Brasil, eu, claro, a Carmen, a Marcinha, a filha da Carmen, esqueço-me, que é doutora de veterinária, esqueço-me o nome dela, pronto, também não me interessa agora estarmos aqui a dizer os nomes, porque isto é para todos, é para todas, para todas as mulheres, mas principalmente da minha família, e depois para as do Facebook, isto agora não vou, não vou aqui pôr, não vou pôr aqui, não vou aqui dizer nomes, porque é todas em geral, aquelas do Facebook, que sabem que representam mais para mim, elas sabem, ao ver isto, portanto, não me interessa agora estar a dizer nomes, para não me provocar inveja, são todos iguais, mas aquelas que sabem que eu tenho uma especial predileção, então elas sabem ao ver este vídeo. Portanto, vamos lá dizer o soneto Mulher, escrito por Joaquim Pessoa em 1976. Penso que foi em 1916 que ele escreveu isto, pelo menos foi esse o ano em que o Carlos Mendes fez o disco, que o Carlos Mendes musicou esse soneto e cantou. O soneto chama-se Mulher. És tu mulher normal, mulher inteira, olhos de amendoa amargo e peito doce, cisterna de água pura amendoeira, mulher de quem não sou, mas antes fosse. Tu és o meu cantar de amigo, apoio-la no meu teu ventre machucada, de bruços a fazer amor comigo, na cama onde se deita a madrugada. Mulher, corça da noite, erva do dia, no peito, duas rosas de alegria, no ventre a rosa negra de poder cantar-te. Mulher, a quem deseja em plena rua, a quem diz que ficas toda nua, que ali mesmo, mulher, eu quero amar-te. És tu mulher normal, mulher inteira. Pronto, é um soneto, quem sabe de poesia, ou mesmo quem não sabe, sabe que o soneto é formado por duas quadras e dois trecetos, portanto isto é curto. Eu fixei isto há muitos anos, isto tem 45 anos, não estou a dizer que não ouça há 45 anos, mas já há muitos, muitos, muitos anos que eu não enxergo esta música, do Carlos Mendes, o pai Mendes aqui em pessoa, como eu disse, porque isto está gravado em disco. Vamos lá ver, quando eu comprar um dinheiro de discos, se eu meto isto, se o disco, é preciso ver se são com o disco de 45 anos, se ele ainda está a tocar bem, se não está com muito ruído, quero ver se se comprou um dinheiro de discos para depois pôr isto no YouTube, porque não há outra maneira já de pôr isto no YouTube. A editora que gravou o disco já não existe, então lá diz que o Carlos Mendes, provavelmente, terá as maquetes disto, não é? Ficou na... Porque a editora também pertence, é uma cooperativa de discos, foi criada até o Fernando Toro, o Paulo Carvalho, o Carlos Mendes, o Alguém Pessoa, o Árito Santos, portanto, eles devem ter lá, pronto. Acho que da parte do Carlos Mendes, também, uma falha de não ter posto, como o Fernando Toro está a pôr no YouTube, também o Carlos Mendes podia pôr, e o único disco do Carlos Mendes, que eu sei que está no YouTube, integral, que ele conheça, é o Jardim Jaleco, que eu tenho isso gravado, mas esse Jardim Jaleco, que foi o terceiro disco com o Jardim Jaleco, depois eles terminaram, olha lá, terminaram a parceria, esse disco, também pelo trabalho do Joaquim Pessoa, não é, se tivéssemos agentes, esse disco está, 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 está muito fluido, está, está, sou um membro de vinil, quem pôs isso, fez o que será, eu vou fazer, pôs o lixo no vinil, e pronto. Mas não vim aqui para falar, de Joaquim Pessoa, apenas, de casos menos, vim para falar, deste texto do Joaquim Pessoa, Mulher, que eu todos os anos, dedico a todas as mulheres, do mundo, é o Dia Internacional da Mulher, portanto, é para todas as mulheres, e aqui vem, um beijinho para todas elas, claro, que em especial, às pessoas, que são mais, ligadas a mim, e à minha família, e em primeiro lugar, à minha mãe, que, se cá estivesse, gostaria de ouvir isto, e pronto, termino este vídeo aqui, como viram, eu sei este, soneto, coriçalteado, há muitos anos, acho que é mais, tenho mais facilidade, para fixar sonetos, que passam mais curtos, eu acho que os sonetos, que eu ouvi mais vezes, eu conheço os todos, do Coriçalteado, algumas canções, o facto de ouvir muitas vezes, eu fixo, não foi o caso desta, porque, o amor-combate, é composto, das canções, eu ouvi tantas vezes, este texto, como ouvi o amor-combate, e as outras canções, do disco, do Carlos Mendes, e no entanto, não, não fixei, como a amela dos olhos doce, ouvi mais vezes, se calhar, do que deste texto, mas, este foi mais fácil, mais curto. Pronto, um beijinho, para todas vós, e um grande dia, para todas as mulheres, neste Dia Internacional da Mulher.